A nossa reportagem SBTV vai conversar nesse momento com o secretário de Educação, professor René. Professor, Pedra Branca celebrou o dia do professor com muita alegria, uma festa belíssima. Vossa Excelência, que é secretário de Educação, para o senhor é um momento de extrema alegria, professor? É um momento de agradecimento, de alegria e de agradecimento e de reconhecimento ao nosso professor. Nós estamos já no final do ano, quando chega o chamado BRO-BRO, as coisas começam a ficar um pouco mais cansadas, mas as exigências não acabam. Vamos ter já na próxima semana a aplicação do Saeb, que é uma prova que avalia, seja em língua portuguesa, seja em matemática, o aprendizado das nossas crianças. E, a partir dessa avaliação, a gente fica bem colocado ou mal colocado, o nosso caso é bem colocado, eu acredito. Hoje, o nosso IDEB, o Saeb, ele vai resultar no IDEB. Um dos pontos para o IDEB é o resultado da prova do Saeb. E, hoje, o Pedra Branca já está entre uma das melhores do Brasil. Não só do Estado do Ceará, mas do Brasil. Nós temos escolas aqui que estão, figuram entre as melhores do Brasil. E nós já estamos no final do ano e a gente tem que reconhecer o professor. Reconhecer a ele por esse trabalho que ele vem desenvolvendo. O trabalho dele vai ser novamente aferido a partir de amanhã. Amanhã já vai ter a aplicação de Saeb. Sexta-feira, a aplicação de Saeb. Terça, quarta e quinta serão cinco dias onde virão aplicadores de fora. Nenhuma de Pedra Branca, nem sei quem são. Eles virão com a avaliação e irão aplicar nas nossas escolas. De forma que a coisa é tão rígida que nem o professor, até a edição anterior, que essa avaliação acontece em dois anos, até a edição anterior, o professor poderia ficar dentro da sala até para acalmar um pouco o aluno. Vem uma pessoa estranha. Às vezes a criança no segundo ano pode ficar um pouco tensa. Mas esse ano a coisa está até mais rígida. Vem o avaliador de fora e ele aplica essa avaliação. E o resultado dela vai implicar também no índice da avaliação da educação básica, o nosso IDEB. E quando a gente celebra o dia do professor, quando a gente se reúne com aquela multidão, é para a gente dizer que a gente reconhece o professor pelo trabalho que ele fez. É para a gente dizer que o professor é peça fundamental e que sem ele, sem ele, nós não teríamos a educação que nós temos hoje. Se nós estamos bons, graças ao trabalho que ele faz, a dedicação dele no dia a dia. Porque a gente sabe que muitas vezes as condições não são as melhores. Nós vemos um país onde a aplicação em educação ainda é inferior a muitos países que estão no resultado. A aplicação financeira, eu falo, que estão com a educação um pouco mais elevada. Então, nem toda a condição que a gente quer oferecer ao nosso professor, nós conseguimos. O salário não é o melhor, as condições muitas vezes da sala de aula não são as melhores. Mas o que a gente entende? Que esse professor, mesmo nessa dificuldade, mesmo com tudo isso, ele ainda consegue ser um dos melhores. Ele ainda consegue trazer e colocar nosso município entre os melhores do Brasil. Então, é momento mesmo de agradecer, de reconhecer, de bater palma para o professor, certo? E fazer festa, e festejar. Então, fico, sim, muito feliz em celebrar o dia do professor com todos eles, como nós fizemos ali na quadra do padre. E, claro, tudo isso acontece graças também ao apoio que a gente tem no nosso prefeito, que está ali agora dando entrevista, né? Um outro meio de comunicação, mas que se dedica diuturnamente para que a nossa educação, ela só cresça sempre. A gente observou a alegria do professor na sua fisionomia, e aqui no meio de comunicação que é a rádio opção a qual o prefeito está concedendo entrevista, o povo também reconhecendo o grande secretário de Educação, que é o professor René. Eu acho que é um motivo cada vez mais de alegria, professor. É sim, é muito bom. Nós, seres humanos, temos uma certa vaidade. E quando a gente se esforça por uma coisa, quando a gente dedica o nosso trabalho, dedica o nosso tempo, dedica o nosso suor a uma causa, e eu tenho feito isso por Pedra Branca, eu tenho feito isso pela educação de Pedra Branca, eu gosto de repetir, eu sou um funcionário das pessoas de Pedra Branca. Eu recebo um salário aqui em Pedra Branca para trabalhar por elas, e eu quero fazer valer cada centavo que eu ganho. Então, quando as pessoas reconhecem também, por um outro lado, a gente fica feliz porque a gente percebe que o trabalho da gente está dando certo. E isso é muito gratificante quando a gente chega alguém e diz, professor, parabéns, obrigado, está dando certo, é assim, está entendendo? E quando chega alguém também que vem fazer uma crítica e diz, professor, não está muito bom isso, mas se eu fizer assim, talvez melhor. Não saiba como isso também nos engrandece e nos ajuda. Porque eu gosto muito também de crítica, certo? Alguém batendo nas suas costas, pá, 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 direitinho e dizendo que está tudo sempre muito bom, você não se avalia, você não se corrige, mas quando tem alguém que, dentre tantas coisas boas, encontra um ou duas, então, a partir dali, a gente vai investir forças, investir tempo, investir trabalho, para que a gente possa fazer essas correções. Então, fico feliz, sim, desse reconhecimento que o povo de Pedra Branca tem pelo nosso trabalho. E eu digo assim, reconheço o trabalho do professor Renê, eu agradeço demais, mas não deixe de reconhecer do nosso professor que está lá na sala de aula, que esse, sim, esse, mais do que o professor Renê, é digno, sim, da gratidão de todos vocês de Pedra Branca. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Sebastião, muito obrigado por mais uma vez me dar a oportunidade de falar ao nosso povo. Legenda Adriana Zanotto